Vamos! Fechem a porta da arca! Bruno! Luciana! Estão aí? Estamos! Então, boa viagem a todos! Nunca vi chuva tão pesada, não é? A essa altura os rios transbordaram e a água já cobriu tudo. As montanhas estão submersas. Nas casas, nos campos cultivados, nos pássaros. Onde antes vivia o rebanho, agora estão nadando os peixes. Sente só, Luciana! A arca está flutuando! Virou um navio mesmo! O que vai acontecer com a gente, não é? O Senhor é nosso pastor. Ele fez uma aliança conosco, Luciana. Não nos abandonará jamais! Vamos! Vamos em frente! Quarenta dias passam depressa quando confiamos em Deus. Os primeiros dias foram tranquilos. Terceiro, mais ou menos. Os animais criados em liberdade sentiam-se presos na arca. No espaço fechado. E vocês imaginam o que pode acontecer quando cachorro e gato estão frente a frente? Gato e gato! Isso para falar nos bichos pequenos. Peraí, peraí! Que chacoalhação é essa? Noé, Noé! Vem cá depressa! A cobra enrolou na perna do elefante pensando que era um tronco. O elefante está pulando, a arca está balançando. Agora é que a porca torce o rabo. Calma, gente! Quer dizer, calma, companheiros de viagem! Ai, o elefante chutou a cobra pra cima! A cobra está voando! Passa pelo pescoço da girafa, não se enrola! Passa pela corcova do camelo, escorrega! A onça cabeceia, o ganso desvia! Cai na bolsa do paguru! Pula! Cavalo não foi-se! Mata com bate a área, chuta! É cobra da rede! É cobra da rede da aranha! A torcida é de Valesca! Que dia é hoje? Há quanto tempo estamos viajando? Falta muito? Pelos meus cálculos, estamos quase no fim das chuvas. Eu fiquei preocupado com os bichos, mas agora estão calminhos. Pra você ver, até os bichos aprenderam a conviver em harmonia. Por que os seres humanos não conseguem? Um mico-leão! É meu amiguinho! Vem com a Luciana, Chico! Que pena! Pena por quê, Noé? Você não sabe! Ai, não morde meu filho! Essa vai ser uma das espécies em extinção. Quer dizer que o mico-leão não vai existir mais? Vai depender das pessoas tomarem consciência e preservá-lo. Não só ele, como outros primatas. Além do tatucanastra, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a tartaruga-marinha. Isso pra falar só nos bichos brasileiros. Eu sei! E não é só a caça, não. É que as florestas também estão sendo destruídas. E os animais morrem porque não tem onde viver. O que foi, Chico? Parece que viu o passarinho verde. Ele foi na direção da janela! Vamos atrás! Abre a janela, Noé. Vamos ver o que ele quer mostrar. Venham! Venham todos! Vejam com seus próprios olhos! A chuva passou! Até os animais perceberam, Noé. Olhem como estão felizes! Deus seja louvado! Deus seja louvado! As águas estão baixando! Vamos depressa pisar no chão de novo! Não, ainda não, minha querida. Só quando chegarmos em terra firme e seca. Só quando estiver realmente seguro. Mas como vamos saber? Acho que nenhum de nós deve descer. Mas um bicho que voa... É isso! Um pássaro pode fazer a pesquisa para nós. Bomba, minha amiga! Vem até aqui! Vamos soltá-la e volte com notícias! E agora? Agora é esperar. Tomara que ela encontre e pouso. A bomba foi... E voltou várias vezes... Porque não encontrava lugar onde pousar. Esperamos mais alguns dias. Uma semana, talvez. Os animais já estavam ficando impacientes. Talvez porque... Soubessem que a chuva tinha passado. E ansiassem pela liberdade. A comida acabou, Noé. Demos o último maço de feno hoje. E para nós, só restam mais alguns pães. Deus, Deus proverá. Vamos mandar a pomba novamente. Vamos ver o que acontece. Vá! E traga notícias de terra seca. A imensidão nos espera, minha velha. Tudo por fazer um mundo novo para povoar. Deus nos deu uma missão muito importante, Noé. E nos dará forças para poder cumpri-la. Olhe! Vejam quem está chegando. A pomba! E parece que traz alguma coisa no bico. Vamos ver. Venha cá. É um ramo de árvore. De oliveira. Terra! Em algum lugar do horizonte, a terra vai surgir de novo. Firme, seca, pronta para nos receber. Deus seja louvado. Venham, desçam todos. Está seguro. Ah, que bom pisar o chão novamente. Vamos, me ajude. Me ajude com os bichos, Luciana. Desçam em ordem. Calma, calma. Calma, um de cada vez. Vamos, tome seu rumo. Vamos. Árvores, desertos, pântanos, vamos. Vão, vão. Em ordem, pessoal. Que bagunça. Diz isso, não é? Não tem condições. Os pobrezinhos ficaram presos durante todo esse tempo que agora não tem a hora de escapar. Deixa. Você tem razão. Olha como correm. Cuidado, minha pobreza. Opa, essa está por pouco. O que foi, Noé? Está preocupado com alguma coisa? Eu vejo esses animais correndo, voando, ansiosos pela liberdade. Não querem o mal de ninguém. Se matam é para comer. É a sua natureza que manda. Conseguiram escapar do dilúvio. Tiveram a nós para salvá-los e protegê-los. Mas, e agora, o que será deles? É esperar que aqueles que vierem depois de nós continuem a cuidar deles. O futuro dessas espécies está nas mãos de vocês, crianças. Se desde cedo aprenderem a amar e a respeitar os animais, com certeza não vão pensar em maltratá-los, nem acabar com eles. Eu prometo, Noé. E eu estou muito orgulhoso de vocês. Confesso que, por alguns instantes, eu duvidei que conseguiriam nos acompanhar. Achou que desse mato não ia sair coelho, né? Graças a Deus, tudo terminou bem. É isso mesmo. Temos graças a Deus, minha querida, somente a ele. Noé, eu te abençoo e a tua família, porque me ajudaram a construir um mundo novo. Neste momento, faço uma aliança eterna com os homens. De agora em diante, o plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, a noite e o dia não mais cessarão. Eu prometo. E aqui está a prova. Olha, Noé, olha! O que é aquilo lá no céu? Onde? O arco e eles. O arco da aliança. É a prova da aliança que Deus fez com todos nós, suas criaturas. Cresçam e se multipliquem. E cuidem dos animais que aprenderam a amar. E da natureza que é o seu sustento. E que vivam em paz com seus irmãos e irmãs. Sem egoísmo e sem violência. Assim seja. Como é? Gostaram da história? Legal! Demais! Cadê o Noé? Eu quero agradecer. Ué, a gente não estava na casa dele? Atrás da jaula do camelo? Como é que a gente está aqui fora? Nós não saímos desse quiosque nem um minuto, Luciano. Então quer dizer que... E a mulher do Noé? E os bichos? E Deus! Nós vemos ele de novo, mãe. Mandou o dilúvio e falou para o Noé fazer uma arca assim, assado. Assim, assado? É! Grande de madeira, cheia de quarto para encher de gente e bichos. Como o coração da gente deve ser, né? Hã? É, Deus talvez estivesse querendo dizer também que nós devemos construir uma arca dentro da gente. Forte, resistente, capaz de abrigar as pessoas, os animais, a natureza. Que legal, pai! Eu não tinha pensado nisso. E eu quero que meu coração seja uma arca, igual a do Noé. Mas cadê ele? Puxa vida! Será que tudo aconteceu mesmo na nossa imaginação? Não, Bruno. Nem tudo. Olha lá no céu. O arco-íris. E qual o da história do Noé? É o arco da aliança. Deus está dizendo que está com a gente. É o arco da paz. Pedindo para as pessoas viverem em harmonia, preservar o mundo e os animais. Vamos dar mais uma volta no zoológico? Eu quero ver os bichos de novo fora da arca. Fecha, pai. Só se vocês contarem a aventura para a gente. Tá bom. Vem, Bruno. Quem chega por último é a mulher do sábado. Vamos! Você vai ver. Você vai ver. Eu é que vou. Não, 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 não. Eu é o arco da aliança. 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 Obrigado.